São 13h40 do dia 9 de junho. Estou vendo meu barco ali, estou fazendo uma portagem e vou mostrar para vocês o porquê da portagem e a dificuldade em fazê-la. Aqui é a minha trilha. Eu tenho que passar por cima dessas pedras para buscar os equipamentos. Eu já trouxe quase todos, estou fazendo apenas uma última passagem e mostrando para vocês. Esse ponto aqui, das corredeiras, é um ponto relativamente fácil, com exceção de um problema que nós vamos ver um pouco mais adiante. Cada sacola dessas pesa em torno de 15 a 20 kg, o barco em torno de 22 kg e eu fiz com cada um deles todo esse caminho aqui. Então, como são umas 8 sacolas e mais as bagagens, eu fiz 10 vezes esse trajeto. Tentei cortar o mínimo de plantas para poder passar, inevitavelmente algumas a gente tem que cortar. Observe aqui. Essa passagem é simples. Eu desço aqui, caio aqui e aqui. Geralmente, quando tem essas ondas aqui, o barco sempre fica com bastante água. Se tem várias seguidas, ele se eixe da água. O problema é que ela vem para cá e ali não dá passagem. Então, eu tenho que desviar o barco para a direita, para cair naquela outra. Se eu cair nessas aqui, eu vou bater nas pedras todas. Então, quando eu viro para lá, eu estou no risco de bater naquela pedra que está bem idoso lá, levantando um pouco a pedra. E, com certeza, eu saio dessa corredeira com o barco cheio lá. Foi o que aconteceu agora há pouco e, por isso, eu resolvi fazer essa portada. Só que o que eu fiz foi muitas vezes mais difícil do que essa. A corredeira parecia uma ladeira de tão íngreme que era. Uma ladeira bastante forte. dava para se ver a inclinação do terreno. Aqui que eu deixei todos os meus materiais depois que eu saí da corredeira. Aqui já não dá mais para ver a corredeira. Só que ela tinha quase dois quilômetros de extensão. E nesses quase dois quilômetros de extensão, eu tive que ir manobrando a canoa na medida do possível. Acontece que nessas situações, geralmente, eu acabo batendo em alguma pedra. É inevitável. E cada batida na pedra é um pedaço da canoa que se racha. Então, estou com a canoa todinha sementada. Alguns sementos ainda por fazer dessa última aventura. E não tem onde parar. Quando eu entro numa corredeira, não dá para parar. Ela vai até o final. É inevitável você chegar até o fim. E isso que é o grande risco. Por mais que eu tentasse fazer portagens hoje. Eu já fiz três. E é muito difícil vencer todas elas. Agora eu vou chegar num trecho relativamente calmo. É um remanso. Não sei quantas corredeiras ainda tem. E fui informado por um pescador que eu ainda estou perto de Pinhuí. Ou seja, não andei quase nada.